que a gente tem mais probabilidade de estar numa simulação do que não estar numa simulação. É interessante que o artigo, que eu inclusive recomendo que as pessoas leiam, ele tem duas páginas. É um dos artigos provavelmente mais polêmicos dos últimos 10, 15, 20 anos. Só esse trilema e ele te joga a conclusão. Tem uma ideia do Descartes. Ele falava, o que me garante que a gente não está sendo vítima de um gênio maligno? Que quando eu toco em alguma coisa, na verdade, ele me faz pensar que eu toco. Porque nem o objeto e nem minha mão são reais. Como se ele fosse um cérebro dentro de um laboratório, sendo estimulado com eletrodos. E ele pensou, olha, isso pode acontecer, mas se eu penso, eu existo. Talvez eu não seja isso. Eu possa ser só um cérebro dentro de um laboratório cheio de eletrodos. Então, o fato de que a gente pensa não quer dizer que isso tudo aqui é real. Pode ser uma ilusão. Agora, dá pra ter certeza? Não, não dá. Mas é um argumento que eu acho muito interessante.